Jogos e desafios para testar sua atenção! Oi turma do Universo Quiz! Pronto para mais um teste de visão e atenção? Serão 4 temas para testar suas habilidades! Mostre que você é fera, marcando o máximo de pontos que você conseguir! Cada resposta certa vale 1 ponto! Anote ou memorize sua pontuação e me diga aí nos comentários seu resultado! Você está no Universo Quiz! E se você é novo por aqui, já se inscreve no canal e ative o sininho das notificações, pois todos os dias tem vídeo novo aqui no Universo Quiz! Já deixa o like e vamos para o vídeo! Número 1 Você é bom em adivinhar olhos? Observe atentamente esses olhos e tente adivinhar qual deles é o correto! Acertou se você respondeu esse aqui! Letra A! Diga nos comentários se você acertou esse! Número 2 Mostre quão boa é sua visão, encontrando os dois personagens diferentes dos outros! Esses carinhas aqui não são iguais ao resto! Perceba que eles têm algumas diferenças! Número 3 Observe esses três elementos à esquerda e tente encontrá-los nessa imagem! Você acha que consegue? Conseguiu achar os três personagens? Aqui estão eles! Esse estava bem confuso! Número 4 Essas imagens parecem idênticas, mas existem três diferenças! Você consegue encontrá-las? Os três erros são estes aqui! Esse estava um pouco confuso! Conseguiu encontrar todos? Número 5 Responda uma das letras! Qual desses personagens você acha que é o da sombra esquerda? Acertou se você respondeu esse aqui! Letra E Essa estava um tanto confuso! Conseguiu encontrar? Número 6 Observe atentamente esse labirinto e descubra qual o caminho correto! Parabéns se você conseguiu acertar! Marque mais um ponto se você achou esse caminho aqui! Número 7 Tente adivinhar este! Qual desses olhos você acha que é o correto? Conseguiu acertar? Os olhos corretos são estes aqui! Letra C Número 8 Todos esses personagens parecem iguais, mas existem dois diferentes do resto! Tente encontrá-los! Observe esses dois! São diferentes do restante! Conseguiu encontrá-los? Número 9 Esses três elementos à esquerda foram retirados dessa imagem! Você saberia dizer onde eles estão? Então, conseguiu encontrar os três? Aqui estão eles, muito bem escondidos! Número 10 Preste atenção em cada detalhe e tente encontrar três diferenças entre essas imagens! Quem observou com atenção conseguiu encontrar todos! As três diferenças são estas aqui! Número 11 Observe com atenção a sombra esquerda e as seis alternativas e me diga qual delas é a correta! Se você observou com atenção conseguiu acertar! O correto é esse aqui! Letra B Número 12 Jogo do labirinto Existe apenas um caminho correto! Você consegue encontrar? O caminho correto é esse aqui! Marque mais um ponto se você conseguiu encontrar! Número 13 Observe as cinco opções e diga qual a letra que corresponde aos olhos corretos! Você consegue adivinhar? A resposta certa é essa aqui! Letra A Conseguiu acertar? Número 14 Todos parecem iguais, não é? Mas dois deles estão errados! Você consegue encontrá-los? Esse não estava tão difícil assim! Conseguiu encontrar os dois diferentes? Número 15 Mostre como sua visão está afiada encontrando esses três personagens em meio aos outros! Esse até que não estava tão difícil! Marque mais um ponto se você achou os três! Número 16 Jogo dos três erros! Você consegue encontrar três diferenças entre essas duas imagens? Prestou atenção nos detalhes? As três diferenças são estas aqui! Conseguiu encontrar? Número 17 A sombra esquerda se parece com um desses personagens? Olhe com atenção para não errar! O correto é esse aqui! Letra C Se conseguiu acertar esse, me diga aí nos comentários! Número 18 Observe esse labirinto! Se observar com atenção, você vai conseguir achar o caminho correto! Esse estava um pouco confuso! O caminho correto é este aqui! Conseguiu encontrar? Número 19 Observe as cores, a posição e os tamanhos desses olhos e diga qual você acha que é o correto! São estes os olhos corretos! Letra A Essa estava um tanto confuso! Conseguiu encontrar? Número 20 Observe esses carinhas! Parece que todos são idênticos, mas existem dois diferentes! Encontre os dois! Conseguiu encontrar os dois? Aqui estão eles! Diferenças bem pequenas, não? Número 21 Em meio a essa bagunça estão os três elementos mostrados à esquerda! Você consegue encontrá-los? O que achou desse aqui? Deixa o like se você achou fácil! Comenta se você achou difícil! Número 22 Observe com atenção os detalhes dessas imagens! Você consegue ver três diferenças entre elas? As diferenças são estas aqui! Essa até que não estava tão difícil! Conseguiu encontrar as três? Número 23 Esse é o jogo da sombra! Observe a sombra à esquerda e pela silhueta, Descubra qual dessas alternativas é a correta! Conseguiu encontrar? Some mais um ponto se você respondeu esse aqui! Letra I Número 24 Observe esse labirinto E ache o caminho correto para que eles se encontrem! Quem observou com atenção conseguiu encontrar! Marque mais um ponto se você encontrou esse aqui! Número 25 Você consegue encontrar os dois personagens diferentes do resto? Parece fácil, mas não é! Observe esses dois! São diferentes do restante! Conseguiu encontrá-los? Número 26 Observe a sombra à esquerda e pela silhueta, Descubra qual dessas alternativas é a correta! Conseguiu encontrar? Some mais um ponto se você respondeu esse aqui! Letra B Agora me diga nos comentários quantas você acertou! Inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos! Ei, se você gostou desse vídeo, deixa o like e o compartilhe com um amigo! E aqui estão outros dois vídeos legais que você vai gostar! Basta clicar no da esquerda ou no da direita para continuar no universo de diversão!